Música Foi em Gondomar, no distrito do Porto, que iniciamos a 14ª temporada de filmagens, subindo em uma 4x4 nas suas montanhas. Respirando sempre o ar puríssimo e desfrutando de espetaculares paisagens até alcançarmos os 426 metros de altitude. Cada paisagem, uma memória que fica marcada para todos que vêm cá. Que tal, Zé Carlos? Gostas? Cinematográfico. Este aqui é também um dos nossos miradores preferidos. Aqui podemos visualizar o Val de Coço, a sua inteireza e na sua beleza. Na descida, várias paradas foram realizadas, sendo algumas com muita emoção. Mas nada tão forte como conhecer uma senhorinha que vive sozinha na sua casa, entre as 10 que ainda habitam nesta aldeia. Dona Eva, eu sobrevoei e a minha equipe 10 mil e poucos quilômetros para estar aqui consigo. Ai, muito obrigada. O que é que lhe fez continuar nesta aldeia que agora só tem mais a sua família e mais duas? O que é que lhe fez? Gostaram. Depois em Valongo, visitei, claro que provei, os famosos biscoitos e bolachas da histórica fábrica Palpério, criada em 1874. O que você me recomenda agora? Talvez um destes amanteigados. Hum, meu ponto fraco, engenheira. Fala um pouquinho do que ele tem mais. Esse tem um biscoito amanteigado com um bocadinho de aroma amêndoa. Ainda no Porto, agora no coração da cidade, voltei a visitar após 12 anos essa emblemática livraria Lelo, um dos principais pontos turísticos de Portugal e uma das mais belas livrarias do mundo. E que é toda ela feita em desenho, portanto é toda ela desenhada e não é verdadeira madeira. Isto traz-nos às vezes um problema, é que nós vamos contando a história às pessoas que chegam e as pessoas depois vão verificar se é madeira. Então faz com que nós tínhamos permanentemente um grupo de restauradores que vai em todos os meses restaurar esses bocados que as pessoas vão tirando com as unhas para experimentar-se de facto. Outro lugar que também retornei no Porto, esse há cinco anos, foi ao restaurante Oficina, convidado pelo chefe Marco Gomes, um dos mais requisitados em Portugal e agora aqui também no Brasil, para participar de um jantar especial ao lado dos presidentes das câmaras de Ponte de Lima e portuguesa do comércio e indústria do Rio de Janeiro e seus familiares. Para mim é um prazer enorme cozinhar para as pessoas que gostam de boa comida, que gostam de comida portuguesa e senti-me hoje tão bem à vossa volta. Foi uma alegria imensa poder partilhar a mesa convosco. Eu é que agradeço do fundo do coração. Também retornei após dez anos ao recém-modelado, que faz parte da memória da população portuense, há mais de cem anos, Mercado do Bulhão. Um colírio para os nossos olhos e a plena satisfação gastronômica. O mercado é administrado, é privado ou público? O mercado é um mercado público, portanto, e foi sempre um mercado público e continuará a ser um mercado público. Tudo tem a sua primeira vez e juro que foi, após esses anos todos, assistir, cantar o fado tradicional na cidade do Porto. O mercado é um mercado público, portanto, ou minha paixão querida. Meu amor, meu paixão querida. Foge sempre, minha vida. Foge sempre, minha vida. Deste maldito castelo Nós aqui gostamos de dizer, assumimos-nos como um clube de fado, um grémio de artistas que amam o fado tradicional e que se juntam com o intuito de divulgar, efetivamente, o fado tradicional, de o fazer chegar, porque nós sabemos que se multiplicam as casas de fado por todo o lado, de salas de espetáculos com fado, mas nem todos, e não estou a dizer que as outras são más e não sei o que é boa, mas nem em todos se canta só o fado tradicional, como acontece na nossa casa. Você está vendo que Portugal valoriza o seu passado, as suas tradições, mas também se reinventa, como todos que querem manter o sucesso alcançado. Veja estes dois exemplos. O primeiro é o mercado Time Out, recém-inaugurado ao lado da histórica e bela estação ferroviária São Bento, onde no mesmo espaço gastronômico e cultural, reúnem-se renomados chefes, expondo suas experiências para os amantes da culinária portuguesa e, por que não dizer, mundial. O porto está na moda, ok? Nós temos sentido, enquanto português, havia aqui com as pessoas do porto, percebíamos que o porto tem um plano de desenvolvimento muito grande e tem um crescendo muito vivo e muito forte. O segundo, ainda gastronômico, é a francesinha, um prato relativamente jovem, tradicionalmente conhecido e confeccionado no porto, mas que o sucesso crescente faz com que você encontre em quase todo Portugal. E essa no forno a lenha é dos deuses, Jesus Cristin Maria José. Ai, ai, que saudade. E os deuses? Francesinha é assim, e assim é Portugal. Em matéria de beleza natural e ainda com história, esquece, como os jovens falam hoje em dia, berlengas. Anota aí, é um pequeno arquipélago composto por ilhas graníticas na costa de Peniche, de tirarem o fôlego. Experiência única. A gente que vive nas cidades grandes, não tem oportunidade, e por bem pouco, bem pouco. É muito barato, pela grandeza do trabalho realizado por essa empresa, de você fazer uma visita com segurança, e sair daqui energizado. No distrito de Braga, no coração de Portugal, redescobri Póvoa do Lanhoso. Uma região riquíssima em história, lazer, tradição, e a deliciosa, diversificada gastronomia. Com uma receptividade apaixonante, é atrativo para visitantes de todas as idades e gostos. Pica no chão, concretamente, eu penso que, pela história, que tem a ver por esse motivo que eu já falei, que é o alimentar-se desse frango, ou dessa galinha, ou desse galo, à posterior, com a evolução da idade, se alimentar ao ar livre. Pica no chão, ou seja, pica no chão, pica no chão, exatamente. Ele fica picando. Não está em cativeiro, está ao ar livre, no quintal, no seu quintal, no meu quintal. Ainda na Póvoa de Lanhoso, é onde está uma das melhores quintas para eventos do norte do país. Procurada e frequentada, entre outras pessoas, por estrelas da música e TV, celebridades portuguesas e brasileiras. Sejamos o campeão, o campeão da campaninha, ou de Deus, o campeão da campaninha. É o salário do chaninho, o abraço do peixinho, o marinho do chaninho. Ei, todo o peixinho! Ei, Assim é Portugal! Neste segundo bloco, vou continuar mostrando mais um pouco do que iremos apresentar nesta 14ª temporada. No Douro, que está na moda e parece que com isso, mais lindo e atrativo, tivemos uma experiência nesta quinta do peso da régua, com essa paisagem cinematográfica. Alexandre, que paraíso nós nos encontramos aqui no Douro, e que coisa gostosa de você terminar um dia, passamos aqui um dia em grande. E quem disse que só se come o verdadeiro leitão bísaro na bairrada? Vou te mostrar que não e onde comer. O sucesso deve-se às próprias características da raça do porco, que é um porco mais comprido, mais estreito e mais alto, que tem uma maior amplitude de costela, não tem aquelas partes nobres, os negros de carne não são tão grandes, são leitões pequenos. E eu posso não ter muitas virtudes, mas também não tenho os defeitos. portanto, não sei. Em Vila do Conde, fomos conhecer o goleiro brasileiro de grande sucesso no futebol português. Ele que, inclusive, substituiu o goleiro do Vasco da Gama, Léo Jardim. Conversamos com ele no dia do jogo entre Rio Ave e Vitória de Guimarães. Vitória, que ainda era dirigido pelo técnico atual do Vasco da Gama, Álvaro Pacheco. E foi um grande jogo. A gente sabia da importância dessa vitória, mas ainda não está nada decidido matematicamente, mas a gente fica feliz porque enfrentamos uma ótima equipa também. Eles estão brigando na parte de cima da tabela. Então, feliz de ter contribuído e ajudado o clube. Em marco de Canaveses, no distrito do Porto, fui conhecer o novíssimo e belo museu Carme Miranda. Não pode faltar no seu roteiro. Essa aqui foi além das expectativas, porque a gente vive Carme Miranda. Você está de parabéns porque você parece que você é um dos parentes da Carme Miranda e é de ser visitado sem dúvida alguma. Agora eu vou te falar como mudou Setúbal. Setúbal que fica a 52 quilômetros de Lisboa. Muito fácil e rápido de chegar através destes tapetes que são as autoestradas. Claro que entre outras opções. Encontrei uma magnífica e pujante cidade. Não só para se viver, mas principalmente para conhecer turisticamente devido sua grande oferta hoteleira e, claro, seus monumentos históricos, paisagens e praias belíssimas. Ah, já ia me esquecendo. Setúbal é um mundo de sabores. Desde já faço um convite a si e a todos que nos estão a ver que este lugar maravilhoso que estamos hoje que é o Farol onde vamos aprovar das melhores iguarias que Setúbal tem e das melhores especialidades de culinária que podemos oferecer neste lugar tão paradisíaco como a Bia de Estúbal. É por isso que eu ando dizendo nessa temporada nós jamais esquecemos do passado, estamos vivendo o presente e de olho no futuro. Assim é Portugal. Fui ver também se Braga tinha mudado porque é a terceira cidade portuguesa com o maior número de imigrantes brasileiros. Mas vi que não. Continua uma cidade bonita, vibrante e bem familiar com ótimas opções de lazer, cultura, história e claro, gastronomia. No outro dia estivemos gravando mais uma vez e ele sempre disse que eu elogiei a comida dele, o bacalhau dele. Ele falou meu filho, mas não tem muito segredo não. O segredo é a convivência das pessoas, é vocês estarem bem. A comida é um detalhe e realmente eu senti isso aqui também na vossa casa e tenho a certeza que eu vou voltar aqui de férias. De Braga segui para Viana do Castelo, situada na encantadora região do Minho que continua crescendo no cenário turístico, como você pode ver. Aqui em Viana normalmente damos as boas-vindas e indicamos aqui o mapa do centro da cidade que é o mapa centro-Viana. Tem então aqui, digamos, toda a localidade de Viana do Castelo com uma expressão para o centro histórico. Ainda no Minho em Monção fui gravar com o amigo e arquiteto Mauro Magliano aproveitando o jantar com sua família e toda a nossa equipe no Dom Genaro que já se tornou a nossa casa naquela região. Porque afinal assim é Portugal. Ainda em Monção na freguesia da Lapela conhecemos e ficamos hospedados em uma linda e confortável residência rural que eu recomendo. Anota aí Casa da Torre. Se tiver dificuldades faça contato com a Gautur. E realmente sim tenho uma vista excepcional aconselho a que seja visitada e é um dos gicanos aqui da nossa aldeia. Meu garço que está situado no extremo norte de Portugal é uma cidade encantadora conhecida por sua rica herança cultural beleza natural deslumbrante atividades emocionantes e uma rica gastronomia nortenha a moda do Minho. O nosso querido Felipe nos disse que aqui tem pratos maravilhosos e sempre com muita fartura em bom vinho. Pedi para prepararem para vocês o famoso bacalhau com broa e o naco. Terminamos a nossa temporada no distrito de Castelo Branco visitando Vila de Sertã Vila de Rei Vila de Proença Nova Vila de Oeiros e Vila de Mação Cinco vilas que trabalham em conjunto para o desenvolvimento do turismo caracterizado pela beleza natural cultura patrimônio histórico e gastronomia e ainda o empreendedorismo com incentivo para o pequeno médio e grande investidor. Mas eu não imaginava a receptividade não só para a nossa equipe mas como para você. Você parou cinco municípios numa quarta-feira que bacana a gente saber da importância dos brasileiros em Portugal para fortalecer essa união de negócios de turismo qual o sentimento que você teve logo de manhã na homenagem? Rapaz é difícil até de descrever foi tanta emoção eu fiquei muito envaidecido porque eu acho que a Bolsa foi daqui para lá acabou tanto é que o nosso prédio lá chama Edifício Palácio da Bolsa isso aí rapaz foi de uma emoção muito grande eu não sabia que ia ser tão grande assim essa essa manifestação de carinho para comigo e com a Bolsa né eu fiquei muito feliz muito feliz estas e mais algumas matérias vocês verão na temporada 24 25 a décima quarta brinde brinde desculpa saúde saúde o nosso jantar de encerramento da temporada aqui nessa região eu fiquei muito feliz pela acolhida dos presidentes das câmaras das pessoas do turismo técnicas da margarida que a gente vai levar assim para o resto da vida no coração porque é uma pessoa cativante uma pessoa raladora e que faz um trabalho brilhante e quero fazer com que o agradecimento a margarida seja extensivo a todos que nos receberam nesses 30 dias de gravações porque afinal assim é Portugal tchau tchim tchim saúde opa opa Gabriel e Rafael lá no Brasil fala Rafa você é o cara